Instruções de montagem Camas Play com escorregador Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem. Separe as ferramentas necessárias. Separe e guarde a etiqueta de identificação. Abra a embalagem com o estilete sem danificar as peças. Identifique as peças e separe os acessórios. Confira o esquema de montagem. Fixe os painéis laterais no painel traseiro utilizando parafusos Minifix, tambor Minifix e bucha Minifix. Coloque os pés da cama nos painéis laterais utilizando parafusos Minifix, tambor Minifix e bucha Minifix. Fixe as barras laterais na barra da cama frontal e barra da cama traseira juntamente com a travessa do estrado conforme o esquema. Parafuse o travapés traseiro e o travapés laterais. Fixe a trava do painel traseiro conforme ilustração do esquema. Confira sempre as instruções do esquema de montagem. A montagem da escada possui opção de montagem do lado direito e esquerdo. Verifique a opção desejada. Coloque as laterais da escada nos degraus da escada utilizando capilhas e parafusos conforme instruções. Encaixe o suporte de proteção e a escada na cama. Fixe a grade de proteção no suporte de grade de proteção e a escada utilizando porcas cilíndricas plásticas. Fixe o aplique traseiro conforme ilustração do esquema. Fixe as longarinas do estrado. Separe os tecidos lisos para usar nas laterais e os serigrafados para utilizar na parte frontal do produto. Fixe os tecidos na cama. Não retirar a dupla paz. Colocar junto com o tecido para manter o tecido esticado. Confira sempre as instruções do esquema de montagem. Cole a etiqueta resinada no pé frontal direito. Montagem do escorregador. A montagem do escorregador possui opção de montagem do lado direito e esquerdo. Parafuse as laterais do escorregador na base do escorregador conforme esquema. Encaixe o escorregador na cama e fixe utilizando suporte metal para escorregador. Coloque os tapas parafuso e tampa as adesivas em todo o produto. Parabéns! Você acaba de montar a sua cama play. Puramagia.com.br